Familiares estão revoltados e pedindo justiça. É sobre a morte de dois irmãos durante uma operação da Polícia Militar, do BOP. Rosane Ferraz traz agora ao vivo mais detalhes. Boa tarde para você, Rosane. Boa tarde, Luciana. Falamos ao vivo aqui do setor Maísa, em Trindade, sobre a morte desses dois irmãos. Você acompanha aqui agora que parentes, amigos, realizam um protesto aqui na porta de uma igreja evangélica, onde acontece o velório desses irmãos. Nós temos imagens que mostram aí Vitor de Paula, de 21 anos, e Caleb, de 18 anos, sendo velados um ao lado do outro. Os dois foram mortos aí no início da tarde de ontem, aqui mesmo na região, perto de onde eles estão sendo velados. Nós também tivemos acesso a um vídeo que mostra o desespero da família logo após a notícia da morte dos irmãos. Você percebe aí neste vídeo, choro de parentes, de vizinhos e até mesmo de uma tia que mora bem perto ali e que ouviu os disparos, correu para ver o que estava acontecendo. Segundo ela, nós temos o depoimento dela, que você vai acompanhar no Jornal Serra Dourada, segundo ela, ela também quase foi morta. Todo o desespero dessa família, esses jovens estão sendo velados, como eu disse, aqui na igreja evangélica. O enterro deles está previsto para acontecer por volta das duas da tarde, aqui mesmo no cemitério municipal de Trindade. E ontem a repórter Adriana Bueno acompanhou todo esse fato ocorrido com esses dois irmãos. Vamos ver aí na reportagem. Vitor de Paula Araújo, de 21 anos, e Caleb de Paula Araújo, de 19, eram irmãos. Os dois morreram nessa casa onde moravam com os pais, no setor Maísa 2, em Trindade. De acordo com informações da família, os policiais teriam entrado aqui na casa por volta das 11 horas da manhã. O Caleb estaria sentado aqui em frente a este computador. A sala, como vocês podem ver, está toda revirada. A casa foi completamente revirada. Aqui neste quarto, estaria o Vitor. O local, também tudo revirado. Neste outro quarto, a situação é a mesma. Roupas espalhadas pelo chão, tudo revirado. Dentro do imóvel, nenhuma marca de tiros. O pai dos jovens conta que os filhos foram trazidos aqui para o fundo do quintal. Ele foi executado lá no fundo do quintal, foi pego aqui dentro de casa. Um estava no computador, que ele estava estudando online. O outro não deve ter pegado ele no quarto aqui deitado, que ele tinha depressão. Isso que eu acho estranho, desde o Nacional Polícia Civil. Por que a Polícia Civil serve, então? Isso que eu queria saber. Ainda de acordo com o pai, Vitor tinha passagem por roubo e abandono. O rapaz cumpriu pena em regime fechado e atualmente estava no semiaberto. O pai conta ainda que o filho estava há seis meses em depressão. Os jovens eram os únicos filhos de Eligar. Sim, eu tive dois filhos. Eu estou isso. Aí, tiraram a vida. Foi execução. Já fui indicado para a gente ir lá no Clube Federal. Eu falava, aconteceu isso. O Ministério Público também mandou ele lá, entendeu? Novamente, aqui do meu lado, o seu Eligar, o Caleb, esse menino de 18 anos, que trabalhava em um pet shop, não tinha nenhuma passagem pela polícia e sonhava fazer faculdade. Por isso, a família já procurou a Corregedoria da Polícia Militar, acionou o Ministério Público, seu Eligar e para a família o que aconteceu. Uma execução planejada, mal sucedida, por policiais incompetentes, ignorantes. Seguinte, eu já traguei aqui o meu menino várias vezes para a polícia. Uma emboscada, eles andaram na rua caçando câmera para ver se achavam alguma câmera. Eles entraram dentro da casa, saíram para fora, executaram lá fora, executaram. O povo voltou lá, pegaram a luva, o celular do meu menino sumiu, eles furtaram o celular do meu menino. Isso que eu queria saber. Rosane? Tem coisa que o BOP, não deveria nem ter tocado. Era esperar a polícia científica chegar. O meu menino já estava morto lá no fundo do quintal, de joelho, entendeu? O vizinho do lado fundo viu, não estava de joelho, caiu para frente, entendeu? Queriam espalhar do seu filho mais novo também. O filho mais novo? Tão certeza que ele foi pego no computador estudando, estudando. Aí levaram para, eles chamam assim, queima de arquivo do BOP, que é um serviço de grupo de extermínio, entendeu? Que eles falam que é grupo de extermínio. O que a família espera? Justiça. É, tô certeza. Se é corregidoria, não faz nada. É um saco de bosta, entendeu? Se fosse uma corregidoria séria, para nós vamos recolher os armas, vamos recolher os armas. Nesse momento a família realmente faz esse desabafo, senhor Ligar. Nós fomos atrás de uma resposta da Secretaria de Segurança Pública, até pouco ele não tinha encaminhado essa resposta, mas ontem, né, a nossa equipe conversou com o capitão responsável pela equipe que trabalhou nessa ocorrência. Vamos acompanhar aí para ver o que ele disse. Através de várias denúncias, né, inclusive ali próximo à residência, sobre indivíduos ali que estariam praticando tráfico de drogas, inclusive dando tiro ali no interior do imóvel. As equipes desceram de imediato e foram tentar realizar a abordagem. Não tanto esses indivíduos, eles já se encontravam no fundo do lote ali e atirou para os equipes policiais. Volta com o pai, Marcelo, para voltar com o pai. A situação não é a revidia e a injusta agressão. Ambos têm passagens policiais. Inclusive, um deles consta mais de 20 registros. Entre os anos de 2016 e 2019, ele foi preso mais de 10 vezes pela polícia militar, se encontrava fora agido do sistema prisional. O outro indivíduo, o mais novo, esse sim, ele tinha apenas uma passagem, né, mas ambos aí constam um fiche criminal contra eles. Foram encontradas três armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e três tabletes de maconha. Pois é, seu Ligal, eu queria que o senhor dissesse, falasse para a gente sobre essa resposta da polícia, das armas que foram encontradas, da informação, essa resposta de um representante da polícia militar, o comandante da operação. Comandante, o senhor é muito desqualificado, despreparado, burro, pra mim é burro. Queria que o senhor respondesse a... Olha, eu, eu como pai, entregar a venda pra polícia, o comando é que sabe, dessa região, quer entregar a venda pra polícia. Nunca deixei nada dentro de casa, droga, arma, o senhor é muito preparado. Acho que se você entrou na polícia, indicação, se eu burro. Eu queria que o senhor desse mais a resposta, né, de uma outra forma, porque a gente também respeita a dor da família, mas a gente também precisa falar de uma outra forma, né, que o senhor possa cobrar a justiça. Sim, Jor Devar? Tá certo. Obrigado pela sua participação. Claro que a família, no momento começo, tem uma dor muito grande. E é claro que às vezes coloca palavras que realmente chocam a sociedade. Agora já é preciso investigar pra saber o que aconteceu. Sim, são duas pessoas que morreram, a polícia tem a sua versão, o capitão colocou ali, a família está realmente defendendo a sua própria família e a gente vai aguardar o encaminhamento desse inquérito pra que a gente possa saber realmente o que aconteceu e quem tem razão nessa história toda. E claro, vamos continuar acompanhando essas investigações. E claro, vamos lá.